A situação é preocupante do Ceará, mais um empate dentro de casa, 2x2 contra o CRB, depois de um primeiro tempo até que o time foi bem, jogou, eu gostei do time, se impôs, foi com firmeza, abriu o placar, mas no finalzinho acabou levando ali o empate, no segundo tempo aí foi mal, levou logo a virada no início do segundo tempo, e aí se perdeu em campo, o Mancini fez mudanças, não ajudou em nada, o time se perdeu taticamente, achou um gol com o jovem Kaique, mas aí rapaz o time ficou muito mais próximo de levar o terceiro gol do que fazer o terceiro e conseguir a vitória, é uma situação difícil do Ceará porque é o seguinte, em 3 partidas nessa série B, 2 jogando em casa, 2 empates e 1 derrota, contra o Mirassol fora de casa, 2 pontos conquistados em 9, o Ceará está em 14º lugar, mais próximo do Z4 do que do G4, então assim, é preciso um choque de realidade, é preciso mudança, porque não é normal, o time não consegue fazer uma partida convincente, 90 minutos convincente, como eu disse, jogou um primeiro tempo até bem, gostei do time, destaque para o Castro, gostei do Facundo Castro, quem diria, o Castro jogou bem, gostei do Castro, gostei do Richardson mais uma vez, Lourenço, eu acho que o time conseguiu ter um diferencial que foi pelo menos se impor, ter firmeza, jogar contra um adversário que tinha perdido na quinta-feira, jogando muito ruim, o time conseguiu ter umas escapadas muito boas lá pelo lado direito, mas no segundo tempo, rapaz, o que é isso? Mas antes da gente falar dessa partida total, vem jeitinho, escalações e tal, as mudanças do Mancim, deixa eu pedir seu like, deixa seu joinha aí, ajuda demais, meu gente, deixa sua curtida, porque a gente está muito próximo aqui dos 20 mil inscritos e eu peço a você, se você não se inscreveu, se inscreva no canal aí que vai ajudar muito aqui para a gente seguir firme e forte, fortalecendo o futebol cearense. Meus amigos, o que foi que aconteceu na partida de hoje? O Mancim com desfalques, obviamente, o Alisson está com um problema no joelho, já iniciou a fisioterapia, o Salvo está machucado e o Eric está na transição, o Eric Pulga, ou seja, o ataque titular não está à disposição do Mancim. O que é que o Mancim fez? Colocou Facundo Castro na direita, colocou Barceló centralizado e João Vitor, o jovem João Vitor da base lá na esquerda. E o meio de campo ele tirou o Mugni, que o Mugni estava muito mal, colocou o Recalde, deixou o Richardson e o Lourenço. Esse foi o time, né? E lá no setor defensivo, Rai Ramos na direita, voltou no lugar do Rafael, o Matheus Felipe estava suspenso, porque ele foi expulso contra o Mirassol, aí ele colocou o David Ricardo e Ramon e lá na esquerda o Matheus Bahia com o Richard no gol. O time fez um primeiro tempo que eu gostei, porque o time foi firme, né? O CRB, está certo que o CRB também, meus amigos, é um time bem limitado tecnicamente, e isso é que preocupa, né? Porque você enfrentar um adversário com o CRB limitado e você não conseguir vencer é preocupante. Mas o primeiro tempo será se impôs, eu acho que teve oportunidade, fez o primeiro gol com o Barceló, já tinha tido outras oportunidades com o Lourenço, já podia ter aberto o placar, o próprio Barceló já tinha tido outra oportunidade. Então, assim, abriu num belo gol, um chute do Richard, uma falta, um tiro de meta cobrado, a bola, o Recalde acabou fazendo o pivô e deixando pro Barcelona, pegou de primeira, quase na entrada da área, fez um belo gol, um a zero, pô, você disse, não, aí tranquilo, e o time toca na bola, sabendo, é óbvio que a defesa ainda dava uma demonstração de que estava um pouco insegura, mas um jogo controlável, tá bom? Competitivo pro Ceará, mas controlável. Só que no finalzinho, praticamente no último minuto, faz um lance lá na lateral direita, no meio de campo, uma tabelinha do Herida, recebe uma bola nas costas do Matheus Bahia, invade a área e faz o gol um a um. Mas beleza, tá bom, vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, logo no início, acaba levando um gol, descanteio, cobrança descanteio, desvio da zaga, e aí acaba do Romulo, na verdade, o volante, acabou fazendo dois a um, e aí pronto, aí o Ceará se perde completamente, o time não consegue, taticamente, o time fica meio perdido, sem conseguir resolver, cada qual querendo resolver, teve óbvio que o David Ricardo arrancando a bola como se fosse o meio de campo, o David Ricardo que estava saindo com a bola, conduzindo a bola, como era pra ser um volante, a do Lourenço era pra estar puxando a bola. Enfim, o Ceará perdido, aí uma assim faz as mudanças, coloca o Mugni e o Kaique, tira o Richardson, coloca o Lourenço como primeiro volante, o Mugni como segundo, e deixa o recalde mais ali nas armações, tira o João Vitor, coloca o Kaique, e aí o Kaique acaba fazendo um escanteio, a bola era do Cé Ribeiro, acaba colocando a bola pra fora, mas no escanteio, o Kaique, a bola do Lourenço cabeceia, a bola sobra lá pro Kaique, sozinho ele resvala na bola, chuta sem querer, sei lá, e acaba tocando, raspando na bola, e faz o empate dois a dois. Quando se imaginava que o Ceará fosse pra cima, buscasse o resultado, o time não consegue, não tem força, não tem qualidade, meus amigos, assim a gente tem que ser muito honesto, é qualidade técnica mesmo, o time não consegue, não se impõe, e o time do CRB faz algumas mudanças, o Daniel Paulista faz algumas mudanças, e o time até cresce, porque teve a oportunidade, deu três oportunidades pra fazer o gol. O João Neto conseguiu lá, teve um quase que faz um gol, teve outra com o GG, e teve outro com o Lambareda. Tá assim no finalzinho, ali, os 40, 44 e aos 46, o time quase faz, e o Ceará tem uma chance, uma chance mínima, mas tem com o Lourenço, e acaba também dispensando. É muito pouco pra um time que busca voltar a Série A do Brasileiro. É realmente preocupante, é difícil você imaginar que o Ceará, da forma como tá hoje, o retrato das três primeiras rodadas, não dá, meus amigos, não dá. Tem que ter um choque de realidade muito grande, alguma mudança muito grande, eu não sei se com a volta do Pulgo, o time pode dar esse salto de qualidade que tá faltando, e eu realmente não sei se o Pulga, sozinho consegue fazer esse time jogar bola, principalmente no setor ofensivo. E hoje o setor defensivo do Ceará também é muito preocupante. Três partidas, meus amigos, seis gols, dois gols partida. Levou um gol contra o Goiás, três contra o Mirasol, e dois agora contra o CRB. É a segunda pior defesa da Série B, só perde pro Ituano, que levou oito gols. Então, difícil a situação do Ceará, preocupante, porque realmente, se não tiver um choque de realidade, se não houver alguma mudança tática, técnica, vai ser difícil, vai ser bastante difícil esse acesso, mas já tiveram outras ocasiões que o Ceará conseguiu renascer das cinzas. Eu acho que a única esperança que faz a gente acreditar isso é que tem esse renascimento do time alvinegro. É isso, gente. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço demais. Deixa seu joinha, deixa sua curtida, deixa seu like, que fortalece demais o canal. Se inscreva no canal, ajude aqui ao blog chegar aos 20 mil inscritos. Até a próxima, gente. Um abraço.